Bom, vamos então começar o nosso Conexão Policial, já está conosco o comandante do Setor Sul de Policiamento, Tenente Gabriel Felipe. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Otávio. Bom dia, comunidade Itajubense. O prazer é todo meu. Pois é, Tenente. Nós tivemos aí uma semana, um final de semana, o outro com vários eventos, nós tivemos uma semana e depois disso não conversamos mais. E aí? Na verdade foram dois sinais de semana, né? Viciados de eventos na cidade. Na última semana eu não pude estar presente em virtude justamente desses eventos. Nós tivemos, no final de semana anterior a esse último agora, a festa do Instituto Padre Nicolau. Concomitantemente nós tivemos também o início da exposição agropecuária de Itajubá. No dia 18, a festa do Parque de Exposição se encerrou nesse último sábado. E como feedback para a comunidade, eu trago somente situações positivas, Otávio. Nós não tivemos nenhum registro de ocorrência relacionado a algum fato negativo no Parque de Exposição. Tudo isso fruto daquele planejamento que eu conversei com você semana passada por telefone. Foi um planejamento muito bem feito, foi um planejamento feito com antecedência. Nós fizemos reuniões com todos os entes envolvidos, tanto na organização quanto na parte de segurança do evento. O nosso planejamento por parte da Polícia Militar foi cumprido à risca e todos os frutos que nós colhemos na exposição foi em virtude desse planejamento feito de forma conjunta e muito bem executado. Então, fica aí o agradecimento a todos os envolvidos, todos os órgãos que possibilitaram que a gente tivesse uma exposição tranquila. Aí eu coloco o nome do Sindicato Rural de Itajubá, que deu a nós todas as condições para a gente desenvolver o nosso trabalho com segurança e com qualidade para a comunidade itajubense. E que fica de positivo a comunidade que pôde participar desse evento, que é considerado o maior evento festivo da cidade e pôde participar com segurança, com tranquilidade. A gente viu lá muitas famílias participando do evento, assistindo aos shows e isso é muito bom, né, Otávio? A gente poder sair de casa com segurança e com tranquilidade para aproveitar com a nossa família. As blitz em relação à lei seca continuaram e continuam? Sim, nesse último final de semana talvez as pessoas não observaram aquela montagem de dispositivo, mas eu já havia alertado antes que nós iríamos optar por blitz itinerantes, assim foi feito. Nós tivemos uma pessoa presa no último sábado por embriaguez ao volante, Otávio. E eu vi a telefone agora, acabei de confirmar que essa pessoa foi autuada e teve uma fiança estipulada aí no valor de 10 mil reais. 10 mil? 10 mil. Além daquela multa de 1915 e outras multas que porventura foram efetuadas lá para o condutor. E aí ficou alerta aos condutores de veículo que, se fizerem o consumo de bebida alcoólica, não assumam a direção de veículo automotor. Ainda que nós não estejamos montando aquele dispositivo de lei seca, nós estamos realizando as operações justamente no intuito de de incomodar aquelas pessoas que tentam informar, tentam alertar outras pessoas em relação à realização das blitz. Quer dizer, essas mensagens via Facebook, essas mensagens avisando dos lugares das blitz ainda continuam ou pararam em função disso que tem acontecido? Ou seja, a blitz agora é surpresa. Continuam. Só que pelo fato da blitz estar sendo feita de maneira itinerante, as pessoas não conseguem mais identificar onde está sendo a blitz. Porque você pode ver uma viatura perto da sua casa, às vezes essa viatura pode estar realizando a blitz, mas ela também pode estar indo atender uma ocorrência. Então você nunca vai saber quando, em que momento estará sendo realizada a operação lei seca. Pode estar sendo de manhã, pode estar sendo à tarde, pode estar sendo à noite. Você não vai saber se aquela viatura está executando a operação ou se ela está patrulhando, se ela está atendendo determinada ocorrência. Então ficou mais difícil para essas pessoas monitorarem as atividades da operação lei seca. Ainda assim, nós estamos monitorando as atividades dessas pessoas, nós estamos elaborando relatórios com informações sobre as pessoas que atrapalham o serviço da Polícia Militar e estamos encaminhando para a Polícia Civil. E certamente essas pessoas vão ser intimadas e informar o porquê que elas estão prejudicando o serviço da Polícia Militar. Quer dizer, não adianta tentar inventar e-mail para se camuflar e entrar, usar Facebook e as redes sociais, dando esse aviso utilizando e-mails falsos. Através de alguns programas especiais, a Polícia Civil tem como descobrir a origem e quem está fazendo isso? Sim, tem como. Beleza. Agora, quando isso é feito através de Lan House, a Lan House pode acabar sendo responsabilizada também? Entra nessa... Eu acredito que não, Otávio. A responsabilização aí, no caso, tem que ser a pessoa certa, né? A pessoa tem que ser identificada. Mas a Lan House registra quem é que... Sim, a Lan House tem que ter o registro de quem utilizou aquele computador em determinado horário, né? Então tá aí. Isso aí é... Essa pessoa que está fazendo esse aviso pode ser enquadrada como cúmplice de algum tipo de crime, Tenente? Sim. Em conversa com o doutor Mário, um antigo delegado de trânsito da Itajubá, eu questionei a ele justamente sobre qual enquadramento poderia ser imputada essa pessoa. Ele disse que ela poderia ser autuada, inclusive, como partícipe de um crime de homicídio, por exemplo, em que um condutor embriagado atropelou certa pessoa e esse condutor embriagado recebeu informação sobre blitz de outra pessoa. Caso quem passou a informação tenha influenciado para a ocorrência daquele delito, ela pode ser atuada como partícipe desse delito. Perfeito. O Tenente, bom, as pessoas podem ligar 353622-3668 para passar suas dúvidas, trazer suas questões aqui para o Tenente Gabriel Felipe, ou também, como fizeram alguns ouvintes do programa, utilizaram a rede social do Conexão, entraram via mural de recados. Então, tem aqui um recado do nosso mural. Quem quiser é só acessar o conexão itajubá.com.br, clica em mural de recados, estão lá os recados todos escritos. Então, aqui, alerta a polícia militar o tráfico de drogas na entrada do Jardim Eldorado. Acontece todos os dias e não tem hora. Do Alexandre, aqui a Janaína fala assim, É, continua o tráfico na Rua da Abolição, no Nossa Senhora de Lourdes. Outro ouvinte coloca aqui, Andrade, ele diz, o bairro Nossa Senhora de Lourdes está à vergonha, não conseguimos mais sair nas ruas, pois os traficantes estão em todas as partes do bairro. E a Regina coloca aqui, Vamos ver agora que acabou as festas da cidade, a polícia faz alguma coisa no bairro Nossa Senhora de Lourdes. A polícia diz que passa, mas não passa. Tem dez vendedores de drogas num lugar só, fazendo comércio lá no bairro, na Rua da Abolição. E aí, tenente? Aliás, para o ouvinte ter noção, esses e-mails estão sendo encaminhados, nesse momento, para o tenente Gabriel Felipe, e entram também com cópia direto para o comandante do 262-C, que é o capitão Paulo Renato Gama. Vamos por partes, né, Otávio? A Rua da Abolição é responsabilidade direta minha, eu sou o comandante do setor sul, eu assumo essa responsabilidade. É, num primeiro momento, diante da reclamação de falta de policiamento no bairro, eu fiz uma ordem de serviço, é, mudando a forma das viaturas atuarem, e de todas as viaturas do batalhão, não somente as viaturas do setor sul, porque todas as viaturas, independente do setor que elas atuam, elas obrigatoriamente saem do batalhão. Então, de nada custa a essas viaturas fazer um policiamento pela Rua da Abolição, pelo bairro Nacional de Lutos, que é muito próximo ao batalhão. Então, de pronto, quando eu recebi as primeiras reclamações referentes à Rua da Abolição, eu já fiz essa ordem de serviço, determinando que todas as viaturas, na saída e na chegada ao batalhão, que elas fizessem o patrulhamento por aqueles locais conhecidos como pontos de tráfico de drogas. Em relação ao tráfico de drogas em si, nós efetuamos, de maneira recorrente, prisões e apreensões naquele local. O que acontece é que, muitas das vezes, as pessoas envolvidas no tráfico são menores de idade, e essas pessoas, por mais que nós possamos apreender esses menores, eles voltam para o tráfico, às vezes, antes da viatura voltar para o bairro, o menor já está lá de novo. Então, isso demanda um trabalho de inteligência por parte da Polícia Militar, por parte da Polícia Civil, para que a gente possa atuar na raiz do problema. E aí eu peço, mais uma vez, aos moradores desse bairro, que tenham paciência, porque de nada adianta nós fazermos o patrulhamento, porque o próprio morador sabe, e quando a viatura está lá, o tráfico não ocorre. Então, a simples presença da Polícia Militar, quando a viatura sair de lá, o tráfico vai voltar a acontecer, inevitavelmente. Então, nós precisamos atuar com inteligência, nós precisamos ir na raiz do problema. Está tendo tráfico de drogas? Está acontecendo. Tem menor envolvido? Esse menor envolvido, ele pega a droga de quem? Quem que abastece o tráfico de drogas naquele local? Quando chega o carregamento de drogas? Quem é o maior que está aliciando esses menores? Isso tudo demanda um trabalho de inteligência para que a gente possa atuar na raiz do problema, para que a gente possa pegar o traficante, a pessoa responsável pelo tráfico de drogas. É porque ficar prendendo os menores, não apreender menor... Sim, a gente pegar aquele menor que fica na ponta da linha, a gente consegue inibir o tráfico, a gente consegue iminar o tráfico de drogas, sim, mas a gente não consegue atuar na raiz do problema. Porque se hoje a gente aprender um menor, infelizmente amanhã já vai ter outro menor ali traficando. E outra coisa que é importante, que é uma triste realidade que serve até para um recado para os menores e para pais que eu sei que deixam os filhos fazerem isso. Essa é a dureza dolorida dessa história. Tem pais que permitem e às vezes incentivam seus filhos a irem para o tráfico, porque precisam de dinheiro para sustentar e vai atrás de dinheiro fácil. Esses meninos são o que os traficantes pesados, se eu tiver errado que o tenente me corrija, são descartáveis. Se eles forem presos, se eles forem mortos, se acontecer alguma tragédia, no mesmo dia, em momentos seguintes, já são convocados outros. Então, esses pais têm que zelar pela vida dos seus filhos que estão em risco permanente e que estão se estragando. Porque esse tempo de tráfico tem os seus dias contados. O tráfico em si pode ser que não, mas esses menores, essas crianças, podem ter certeza. Não tem vida longa. E só para ilustrar essa situação... Aliás, ninguém... Vocês podem procurar se... E outro pode me desmentir também, tenente. Não existe traficante velho. Pode procurar. Não tem traficante velho. Todos já morreram. Aliás, todos estão mortos... Ou então estão em prisões de segurança máxima. Bom, tenente, por favor. Muito oportuno a sua fala, Otávio. Só para ilustrar essa situação que você disse em relação ao menor, que os pais muitas vezes sabem do problema e não fazem nada, alguns dias atrás nós apreendemos um menor suspeito de participação em um roubo na cidade. Quando chegou na delegacia, a gente conversando com a genitora desse menor, com a mãe desse menor, ela disse, olha, Ottenente, vender droga eu sei que ele vende, mas roubar ele não rouba, ele não faz isso. Dando a entender que traficar é uma coisa da rotina ali da família. Traficar pode, né? Isso, traficar pode. Agora roubar é uma coisa grave dessa, meu filho não mexe com isso. Então, assim, completamente a par do problema e que não fazia nada em relação à situação. Edson, perguntas. Já estão chegando aí. Vamos lá, vamos passar as perguntas aqui. Já estão chegando há muito tempo. A gente não está falando aqui. Bom, já que vocês estão falando a respeito de drogas, de tráfico, aqui há umas denúncias. Ouvinte liga aqui, a rua Levino de Oliveira, com a Cornélio de Faria, no bairro São Vicente, próximos ali à ponte do Sandu. E ela fala a respeito do problema de tráfico de drogas nessas ruas. Já vou passar de outras ruas também aqui, Otávio. No bairro Cruzeiro, ruas Lucas Lomônaco, com Antônio Silva Branco, e também a rua Doutor João de Faria. São os ouvintes, moradores dessa rua, denunciando o tráfico de drogas, que é muito intenso, nessas ruas. Está certo? Está anotado aí, Tenente? Tenente está anotando tudo. Depois eu posso passar também em off aqui para o Tenente. Eu estou anotando, e eu peço a esses ouvintes, colaboradores da Polícia Militar, que continuem nos ajudando a fazer essas prisões e apreensões de tráfico de drogas. Inclusive, em determinado momento, que presenciar algum flagrante de tráfico de drogas no local, ou algum outro delito, imediatamente ligue o 90. Não espere para fazer a denúncia posteriormente, não. Então, ligue o 90 que a viatura de imediato vai lá checar essa situação. O que tem mais, Edson? Inclusive, aqui um dos ouvintes passa uma informação a respeito, que depois eu vou passar em off para o Tenente, de locais onde as drogas são guardadas, inclusive, e isso é muito importante, a participação da população para informar essas coisas à polícia. Perfeito. Voltamos aqui, vocês falavam a respeito de lei seca, essas coisas, um ouvinte liga aqui a respeito de charrete, de pessoas conduzindo charrete totalmente alcoolisadas, sem condição. É mesmo. E como que se faz nesse caso? Pode... Bem lembrado. Isso eu já vi também, Tenente. E aí, o carroceiro está chapado? Eu fui pego de surpresa. Confesso que não tem conhecimento em relação ao código de trânsito brasileiro. Tem carroça de uns caras chapados com voo. Às vezes tem som em volume alto e os caras passam correndo com a charrete. Eu não tenho conhecimento em relação ao que o código de trânsito prevê em relação ao condutor de charrete. Charrete é pesado. Mas eu prometo a esse ouvinte que na próxima semana eu vou trazer a resposta, tá? O que eu sei, Otávio, é que é muito mais grave, né? É muito mais danoso à vida um veículo do que uma charrete. É óbvio que a charrete pode provocar acidente. Com certeza, pode provocar acidente. Mas eu acho que dificilmente vai trazer algum risco à vida. Isso não justifica o condutor da charrete estar embriagado, tá? Tem mais aqui. Coitadinho do cavalo, né? De repente vai ser rebocado, né? Exatamente. Para o estacionamento. Cavalo que não tem nada a ver com isso, coitado. Bom, vamos lá. Aqui a Cleusa, do bairro São Sebastião, ela pergunta a respeito das reuniões do Concepsul, se não estão acontecendo mais, como que está funcionando. Tenente, agora... Hoje à noite, 19h30, qual que é o nome da ouvinte? É a Cleusa. Ô, dona Cleusa, a senhora está convidada. Hoje, 19h30, estarei lá no setor sul à nossa reunião. As nossas reuniões, elas são na primeira e na terceira segunda-feira do mês. Toda primeira e segunda-feira do mês e toda terceira e segunda-feira do mês, às 19h30, no setor sul, que também é a sede do Concepsul. A população do setor sul está convidada a comparecer à reunião para levar as demandas de determinados bairros. Qualquer demanda que eles tiverem, podem levar, que nós vamos tratar de forma conjunta na reunião do Concepsul. Eu queria aqui agradecer. O sargento Marcelo acabou de ligar, falando aqui que a lei seca só se aplica a veículos automotores, que não há veículos de tração animal. No caso, dois animais, né? Em cima e um puxando. Bom, algo mais? Não, por enquanto, só. Tenente, muito obrigado. Está aí os recados que estão dados. Eu queria agradecer demais aos ouvintes pela participação, parabenizar mais uma vez o pessoal que tem mandado os e-mails lá para o Mural de Recados, com essas denúncias, pela coragem e por essa parceria com a cidadania que vocês estão fazendo. Muito obrigado e meus parabéns. Tenente, muito obrigado também. Eu também agradeço, Otávio. Muita gente pode achar... Ah, o tenente deve achar ruim que as pessoas ligam reclamando e pedindo. Eu acho bom, eu acho ótimo. Eu queria, dessas duas folhas aqui que você me entregou com reclamação de tráfico de drogas, eu queria ter dez. Então, quanto mais a pessoa denunciar, quanto mais ela incitar a Polícia Militar a fazer o seu serviço, mais eu fico grato. Essa é a minha obrigação com a comunidade itajubense e nós vamos trabalhar para combater o tráfico de drogas na cidade. Agradeço aos ouvintes que denunciaram, agradeço o espaço, Otávio. E continuem denunciando. Não desanimem. Nosso trabalho é árduo, nossa missão é dura, mas nós vamos combater o tráfico de drogas até o fim. É isso aí. Conversei aqui com o comandante do setor sul de policiamento, tenente Gabriel Felipe, no Conexão Policial.